Mais de 400 alunos das APAES do sul do estado de Santa Catarina passaram uma tarde diferente aqui em Tubarão. Mais uma vez aconteceu o tradicional baile tropical. Os estudantes das unidades da Cidade Azul, Capivari de Baixo, Sangão, 13 de Maio, Jaguaruna, Laguna, Imbituba e Maruí Garupaba aproveitaram a tarde dessa quinta-feira de um jeito diferente ao som de muita música. É realmente permitir que qualquer pessoa possa ter o direito a lazer, educação, a poder realmente estar incluído dentro de uma sociedade que respeite as suas particularidades. Os alunos com 17 anos ou mais participaram desse evento, que tem como objetivo a integração entre os alunos, professores, pais, funcionários e a comunidade. Uma condição maior de conhecer novas pessoas, paquerarem, né? Porque todo mundo gosta de paquerar. Então eu acredito que hoje vai ser uma tarde assim, sem dúvida, maravilhosa.